Foi realizado no fórum na tarde dessa quinta-feira a audiência de acariação do caso batizado como caso dos olerites. A acusação é de que as folhas de pagamento dos funcionários públicos estariam trazendo frases que enalteciam as obras da atual administração. Isso em época de campanha eleitoral. No plenário foram ouvidas sete testemunhas arroladas pela defesa de Johnny Leman. E duas de acusação arroladas pela coligação pelo bem de Rolândia. Depois de ouvidas o juiz determinou o prazo para que os advogados entreguem as declarações finais que devem se encerrar na próxima terça-feira. No final da audiência o advogado da defesa falou com a nossa equipe. Acho que a audiência foi muito boa, nós conseguimos esclarecer alguns pontos controvertidos. Principalmente o fato de que o prefeito não teve participação alguma na formação da indignada frase que foi inserida nos olerites. Também estou comprovado que isso partiu de um outro servidor que já não está mais trabalhando na administração pública. Até objeto de uma sindicância posterior para a averiguação dos fatos. Houve também a comprovação de que o prefeito tomou todas as medidas cabíveis para tentar impedir a circulação dos olerites. Recolhimento a alguns que ainda não haviam sido entregues, bem como determinando a confecção e circulação de outros sem o ato indigitado. No caso, esse servidor citado, então, assessor de imprensa, foi demitido por causa dessa atitude? Não necessariamente. Na verdade ele deixou, como restou comprovado, previamente, antes dele entrar no período de férias, prontas as frases que seriam inseridas nos meses de setembro e agosto. Só que, todavia, como teve uma outra questão, que não cabe no caso, não foi veiculado no mês de agosto, só no mês de setembro. Foi antes do período de férias que ele entrava. Posteriormente isso, ele acabou não ingressando novamente os quadros da administração, por algum motivo que também não é do nosso conhecimento. Não há vinculação direta, mas o que há, sim, é a demonstração de que partiu da atitude desse servidor para a confecção da frase colocada nos olerites. Qual é o procedimento da defesa daqui para frente? Nós vamos continuar sustentando nossa tese, que está aliada à verdade que foi comprovada para os testemunhas. Ainda que tenha sido colocada essa frase em alguns poucos olerites, ao contrário do que alega a investigante, que foram milhares, mas foram alguns poucos, só entregues para algumas secretarias. Nós vamos continuar aqui, vamos apresentar agora nossas alegações finais, traçando todo o cadeamento fático, demonstrando que o prefeito tomou as suas atitudes para impedir que isso ocorresse, baixou uma instrução normativa e servidores para que não fosse realizado esse tipo de conduto durante o período eleitoral. Nós vamos alegar isso perante as alegações finais e estamos confiando em uma sentença de improcedência da demanda. O advogado da acusação também trouxe seu parecer. A audiência foi boa, os depoimentos foram claros, houve uma irregularidade, até porque foi aberta uma sindicância por parte do município para verificar essa situação, inclusive foram exoneradas pessoas. A defesa bateu na tecla de que o prefeito não sabia, mas foi o funcionário dele, cargo de confiança, e que trabalhou na campanha do prefeito quem elaborou essas frases e determinou que fosse constado nos olerites. O que a acusação espera que aconteça daqui para frente? Olha, agora nós temos um prazo para alegações finais, tanto o nosso como da defesa e do Ministério Público, e logo em seguida vai para a sentença. Saindo a sentença, o candidato Johnny pode ter o seu registro cassado. A diplomação não vai ser realizada. Isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer, porque se eu não me engano, a diplomação aqui em Rolândia foi marcada para a semana que vem. Se a sentença sair antes dessa diplomação, ele pode ter a diplomação cassada e impedida de tomar posse, eventualmente. Dependendo da decisão tomada aqui em Rolândia, a acusação pretende continuar com isso em esferas superiores? Sim. Independente da decisão, se for desfavorável a nós, nós iremos recorrer ao tribunal. Obrigado. 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 Obrigado.